Michel, tá pronto já? Vamos lá porque tem um outro homicídio que aconteceu na zona rural de Guaratuba e você aí vem trazendo informações, bom trabalho pra você e para o Bruno. Olá Tony, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quarta-feira e teve também morte violenta registrada na cidade de Guaratuba durante o começo da noite de ontem. Na região rural, Tony, bem afastado do centro da cidade de Paranaguá, região conhecida ali como Potreiro, bem próximo também à comunidade do Cubatão. Mas o local exato onde esse homicídio aconteceu foi ali na colônia do Rio Bonito, então na localidade do Potreiro em Guaratuba. Olha só Tony, as equipes da Polícia Militar receberam as informações via 190. Pessoas então que ouviram disparos de arma de fogo entraram em contato com a Polícia Militar, que foi até o local então para atender a essa situação. As primeiras informações inclusive que chegaram às equipes da PM davam conta de que um homem teria perguntado ali para a vizinhança onde seria o sítio de uma determinada mulher. indo até o local logo em seguida, sendo então que algumas pessoas ouviram esses disparos de arma de fogo. Um tempo depois então, uma das vizinhas ali, uma das testemunhas dessa situação, acabou vendo então o dono do sítio saindo do local. A equipe da PM ainda fez contato ali com outras pessoas que estavam na frente do sítio e relataram que a proprietária do local estava viajando. E ao chegar então na cena do crime, os policiais constataram que um homem estava caído na frente da residência, ainda dentro desse sítio. Ele apresentava sangramento no nariz e também nos ouvidos e não tinha mais sinais vitais, ou seja, já estava morta a confirmação do homicídio lá na cidade de Guaratuba. As equipes então do Instituto Médico Legal, da criminalística, também compareceram ao local e fizeram ali a identificação deste rapaz. Seria Giovanni Leandro Maia Estevan, de 31 anos de idade. Inclusive a mãe da vítima esteve no local e confirmou a identificação. A polícia civil também foi até o local e ainda conseguiu retirar, viu Tony, apreender ali do local do crime um DVR que seria ali um aparelho que armazena imagens de câmera de segurança. Bem como também um aparelho celular, 11 munições calibre 38, calibre 36 e 28, além também do telefone que estava com a vítima. Este então é registro do décimo homicídio na cidade de Guaratuba, de número 89 em todo o litoral durante o ano de 2024. E nessa situação, Tony, as equipes do Instituto Médico Legal de Curitiba, que foram então até a região do Potreiro para fazer ali o recolhimento do corpo da vítima de 31 anos de idade, Tony. Até pela localização, né? Agora, por tudo que você narrou aí com relação a este homicídio, tudo leva a crer, a princípio, que é uma questão de terra. A gente está acostumado aqui com o tráfico de drogas e tudo mais, que a gente mostra todo santo dia aqui, mas nesse caso aí pode ser a linha de investigação até da polícia, acredito que inicialmente será essa aí a ser tomada, né, Michel? É, Tony, as equipes da Polícia Civil de Guaratuba estiveram ontem à noite lá no local, como eu disse há pouco. Fez ali, inclusive, a apreensão, né, recolheu do local o aparelho que armazena as imagens de câmera de segurança. Já se tem, inclusive, ali algumas informações de quem seria o atirador, né, o autor deste homicídio no município de Guaratuba, mas agora, nesse primeiro momento, Tony, é tudo muito ainda inicial, é tudo ainda muito prematuro. As equipes da Polícia Civil vão investigar, descobrir, é claro, uma linha de investigação e a motivação também deste crime. E neste primeiro momento, algumas horas após o homicídio, ainda não é possível afirmar nada do que seria realmente a motivação dessa situação lá na região rural de Guaratuba. Muito bem, vamos aguardar, tá bom, meu querido? Bom trabalho aí para vocês dois até qualquer momento.